Agradecer o apoio da TV Rio Garça, que sempre nos apoia e nos ajuda. Para nós é uma alegria imensa a gente estar podendo fazer essa solenidade de posse, essa festiva, onde congrega as famílias de rotarianos, convidados de outros clubes. E para mim é uma alegria imensa fazer parte do Rotary. Eu sou apaixonado em Rotary, tenho quase 30 anos de Rotary, faço parte da história do Rotary Alto Garça. Então é muito bom quando você passa o bastão para alguém que pode dar continuidade. E o Geraldo é uma pessoa mais indicada para isso, é uma pessoa experiente, é um líder, gosta de trabalhar. Ou seja, a gente está entregando o Rotary em boas mãos. E a gente fez uma gestão profícua também, produtiva, com a pandemia, mas a gente conseguiu fazer alguns trabalhos. Eu sempre falo que o Rotary tem que ter um projeto fixo. A gente tinha o projeto do jiu-jitsu, infelizmente foi interrompido, mas a gente pretende ainda reativar esse projeto do jiu-jitsu, que é tirar as crianças da rua, trazer aqui para o Rotary e dar a oportunidade deles praticarem o esporte. Então para mim é sempre uma alegria muito grande, né? E estar entregando a gestão para o Geraldo, um clube, uma estrutura muito boa. E com as ideias que ele tem, a gente com certeza vai ter vários projetos aí que vão ajudar a sociedade autocrática. Na verdade, deixa só o cargo de presidente, mas o Rotary, como você mesmo disse, já está no sangue, podemos dizer. É, na realidade o Rotary é isso, né? Então a gente está presidente, mas a gente tem que servir o Rotary sempre. Ou seja, eu estou deixando, mas continuo na gestão do Geraldo, ajudando, e vou continuar sempre. Então esse é o objetivo de Rotary, aquela roda dentada, ela já diz, são 24 dentes, se a gente puder, uma hora por dia da nossa vida, poder servir as pessoas, é importante. Peter Berg, vamos falar um pouco dos projetos que foram realizados durante a gestão 2021-2022, que foi a sua aqui no nosso município. O Rotary, ele tem o norte do Rotary, que é o patrocinador oficial da vacina da polio, né? Isso é, pouca gente conhece, mas nós temos o banco ortopédico, nós fizemos a ampliação desse banco ortopédico. Então assim, é muito importante a gente dizer que quando a gente, igual eu falei na minha fala, ali na minha mensagem, quando você dá uma, ou cede uma cadeira de roda para alguém, você não está ajudando só aquela pessoa, você está ajudando uma família inteira a melhorar a mobilidade daquela pessoa e ajudar. O projeto que você conhece, que foi o projeto das caixas d'água, em parceria com o Ministério Público, a Justiça de Alto Gás, a Secretaria de Saúde, Casa da Amizade, que foi o grande projeto que nós fizemos. Um projeto de 2.800 dólares, né? A gente comprou, adquiriu as caixas d'água e distribuiu para as famílias carentes. A gente espera que elas estejam fazendo bom uso dessas caixas d'água. Então é isso. E agora, finalizando a gestão aí, é só cumprir as obrigações de roda. Nós cumprimos todas as obrigações do roda com o roda internacional, né? Que a gente é vinculado ao roda internacional. Então todas as obrigações que nós tínhamos de cumprir na gestão, nós cumprimos. Graças a Deus, estamos encerrando a gestão com sucesso. Graças a Deus.